Aqui, olha a mesma coisa, olha a toa E pulso, Mateus! E pulso, Mateus! Eu quero ver a irminha dançando aqui na frente aqui, viu? Eu quero ver a irminha dançando aqui na frente aqui, viu? Aê! Aí! Na hora do amor, alguém é querido na T-Live Quando tá atrasado, ela querido na T-Live E na moda, mas foi solta, ela querido na T-Live Isso, calma, tô todo vácuo, todo vácuo Isso! Acesse já no Youtube, Matheus Filmes Vai na mão do Pat, 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 Pat Chegou? At your life, Paul Pat, Pat, Pat Pat, Pat, Pat Só a viola, só a viola, só a viola, só a viola Ai, o outro Sensualiza, vem Barbie, sensualiza, vem Barbie Sensualiza, Cris, isso Sensualiza Chico, Andresa Sensualiza Tem babi Sensualiza A vida sexualiza Vem, pois é agora, 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 agora Ele vem na bunda, 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 bunda Banda, bunda, bunda, bunda Ele vem na bunda e o vagabundo bate Bate, bate Bate A paz que parada é essa? Que energia foda de vocês, velho